Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é este kimono aqui lindo. A gente usou um toque de seda italiano lá da Trama Mia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido para fazer o kimono, tá? E o molde deste kimono é aqueles moldes que eu recebi lá do meu molde. Eu recebi o molde do kimono e eu resolvi fazer para ensinar vocês como usar os moldes, tá? Então, se você quiser aprender a fazer este kimono super lindo e simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer aí nosso próximo projeto, que como vocês viram no começo do vídeo, é um kimono que eu estava doida para fazer. Bom, a gente vai usar o molde do meu molde que chegou aqui para mim e eu não usei ainda com vocês. O primeiro que a gente vai usar vai ser o do kimono, tá? E o do kimono, como ele é tamanho único, então a gente não precisa retirar o molde daqui, né? Porque se não, se tivessem vários tamanhos, a gente tem que tirar o molde e guardar a folha para a gente não estragar os outros tamanhos. Este, como é tamanho único, você pode recortar, então, toda a volta do seu molde frente e costas, tá? Então, é só recortar aqui nessa marquinha. Lembrando que os moldes deles já tem margem de costura, tá certo? Então, é só recortar aí. Aqui, pessoal, olha, eu já cortei, tá vendo o molde? Eu não vou fazer no comprimento total do kimono, vou fazer ele um pouco mais curto, porque eu não tenho tecido suficiente para fazer. Ele é bem comprido, então, eu vou usar ele um pouco mais curto, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tá explicando certinho, tá? O fio do tecido. Aqui é a manga, essa daqui é a parte da frente. A gente tem que cortar, então, duas vezes essa parte aqui e não precisa ser na dobra do tecido, tá? Mas tá tudo explicadinho aqui, então, eu coloquei aqui, olha, eu nem alfinetei. Como eu disse, o molde dele já tem margem de costura, então, você pode cortar rente. Você não precisa deixar margem de costura, então, é só ir cortando, tá? Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes do nosso kimono, a gente já vai começar a montar ele, tá? Então, a gente vai colocar aqui as costas, olha. As costas você pode até cortar também, sem ser na dobra do tecido, se o seu tecido não der. Como o meu dava, cortei na dobra do tecido. Então, eu vou colocar aqui, olha, aqui as costas, junto com a frente. Ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, pelo ombro e pela lateral, deixando essa parte aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Aqui, a parte do braço a gente vai deixar aberto, que depois a gente já vai fazer também. É só você vir aqui, olha, e dobrar isso daqui uma vez, duas vezes para dentro e fazer a barrinha bem fininha aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer essa parte aqui e costurar as laterais. Aqui também a gente já pode fazer a barrinha, olha. Você dobra uma vez, duas vezes aqui e faz uma barrinha. E também pode fazer a barrinha aqui de baixo também, dobrando duas vezes para dentro, tá? Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer esse passos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer esse passos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer esse passos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer esse passos que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, olha, o kimono já está finalizado. Ó, só vou passar aqui onde eu fiz a barrinha, porque como a gente virou tudo para dentro, a gente tem que dar uma passadinha no ferro para ficar certinha, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é bem simples de fazer, ainda mais com molde, né? Que já vem tudo certinho explicando, né? Ó, tá? Agora, o que eu vou fazer nele? Ele já está finalizado. Mas, aqui na barra, eu vou pôr este aviamento aqui, olha, que é um pompomzinho, tá? Você pode colocar pompom, você pode colocar franja, você fica a seu critério. Se eu tivesse franja preta, eu colocaria as franjas, mas eu só tenho branca. Então, eu vou colocar o pompomzinho aqui, vou pregar aqui, ó, só para dar mais um charme, então, no meu kimono, que daí ele vai ficar assim. E aí, ele já vai estar finalizado. Só vou pregar o pompom e eu já volto com ele finalizado. Vou passar também no ferro para vocês verem, então, o resultado final, tá? Se vocês quiserem colocar em toda a volta, olha, fica bonitinho, hein? Hum, tô achando que eu vou colocar em tudo, meninas. Olha que bonitinho que fica aqui. Bom, eu vou colocar aqui na parte de baixo e depois eu vejo se eu coloco ali ou não, tá? Então, só vou pregar, então, e já venho com ele finalizado aqui para vocês verem. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do kimono, olha. Eu coloquei, então, aqui o acabamento que eu falei para vocês, tá vendo? Na barrinha, mas se você tiver franja, você pode colocar... Eu não coloquei aqui, tá vendo? Mas se você tiver franja, você pode colocar nele todo, que fica lindo, inclusive aqui nas... Inclusive aqui nas mangas, olha, você pode pôr também. Eu não coloquei, só coloquei na barrinha. No começo do vídeo, vocês conseguem ver melhor como que ele fica no corpo, né? Porque ele é bem largão, então, no começo do vídeo, vocês conseguem ver melhor, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto!